Olá, colega do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando e se inscrevendo no meu canal. Estou aqui nesse brejo lindo e encontramos as borboletas. As plantinhas que nascem muito nas vagens aqui, até perfumadas. A gente chama aqui as florzinhas borboletas. As flores tropicais, né? Nascem muito em vagens. E aqui tem muitas delas. Muitas. Quem nunca participou de uma pontezinha dessa assim, feita de madeira. Tem aqui esse brejo. Tem outras ali, outras mais lá na frente. Uma região muito rica. Tem muitas delas aqui. Bom, voltando para elas. Está aqui a demonstração dessas plantinhas. Foi o da borboleta, né? Cerca verde aqui do lado. E o morro bem verdinho. Chegando a temporada aqui de janeiro. E tem aquelas chuvas de janeiro que a gente chama aqui. Sempre dá uma alegria. Nessa região aqui. Mas é farta d'água aqui. A mata sul de Pernambuco. O rinho aqui é o sertão. Mas está aqui um pouco da nossa natureza. E mais umas plantinhas bem lindas aqui para o nosso canal Jardim do Édito. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês.